Eu me rendi e estou assistindo A Casa dos Dragões. E é sobre essa série que eu vou falar na Dica de hoje, então chega mais! Confesso que eu ainda não entendo 100% ali da série, mas tô assistindo. E por que, Mika, você tá assistindo? Porque eu vi a primeira temporada por acaso, eu vi alguns trechos ali, recebi algumas explicações. Os últimos episódios eu assisti e eu gostei, eu fiquei revoltada com aquele final. Quando a Max lançou a segunda temporada, eu comecei a assistir e me apeguei, sabe por quê? Porque, enfim, o que que conta essa história? Nós tivemos ali vários reinos naquela época dos dragões, assim, cada um querendo mostrar o seu poder. Tem disputa, tem traição, tem tio casando com a sobrinha, tem amiga traindo a amiga porque tá casando com o pai pra poder arredar o reino, sabe? Enfim, é uma loucura. Eu tive sempre passando na era medieval, tem dragão, tem, enfim, muita coisa, muita disputa. E eu, quando eu vi, eu tava envolvida ali com os dragões, sério mesmo. E não, eu não assisti Game of Thrones. Pra mim é um universo totalmente novo, mas eu tô aqui assistindo. E como eu falei, foi lançada pela Max. E a Max tá lançando os episódios semanais. Todo domingo à noite tá lá lançando e eu tô lá assistindo. Se eu tiver em casa, eu tô assistindo com certeza. O roteiro, pra mim, ele é muito bem escrito. E eu acho que é isso que fortalece a série, sabe? Os atores estão muito bem escalados, os atores pés. A gente consegue sentir a raiva, a dor, a ganância, sabe? Que cada um, a mídia e o tênis, enfim. Eles estão interpretando bem os papéis que foram me dados. Mas eu acho que o roteiro tá muito fabuloso porque dizem aí quem assistiu Game of Thrones que ficava focado muito na guerra, que não ia acontecer, no dragão e tudo mais. E a casa do dragão, não, ela foca nos personagens de fato, né? De fascinar no ciúme, na guerra, na ganância, na traição, enfim. Eu gostei de saber disso. Porque eu acho que casa do dragão é uma série bem interessante. Eu considero a questão urgente. A sua sucessão. Mas quem mais teria um aclame? A primeira-não. Rhaenyra. Nenhuma reina nunca se sentiu no ar. O rei tem um filho. Daemon Targaryen. Eu não vou ser feito escolher entre meu irmão e minha filha. E outra coisa. Não existe um vilão ou uma mocinha, sabe? Uma mocinha. Não, as pessoas não são 100% boas, não são 100% ruins. Elas tomam decisões porque o lance é proteger o meu reino, ter muito aliado, conquistar mais e cada vez mais. E você fica, eita. Aí tem uma hora que você tosse pra um, tem uma hora que você tosse pra outro. Eu tenho um lado, mas assim, esse lado que eu tosse é moço. Amanhã, no próximo episódio, já não sei. Porque você vai descobrindo certa coisa. Menina, por que você fez isso, sabe? Tem pessoas que eu já detesto, de fato. E eu acho que não vai mudar. Mas tem outras pessoas que eu olho assim, hum... Eita, eu mudei minha opinião. Eu já falei que o roteiro é bem escrito, que os atores estão ótimos. E assim, os efeitos especiais também são bons, sabe? A gente vê, de fato, um dragão ali que fica assim. A computação gráfica tá maravilhosa. Mas o efeito em mim tá muito bom. Sério mesmo, vai por mim. Você vai se impressionar. Vai parecer que o dragão não faz parte ali do reino. Realmente que existiu o dragão, né? Mas não existiu. Fala aqui, eu lembrei, né? Porque a gente acredita que dá errado nisso. E como eu falei e vou repetir pra você fixar, né? A série está disponível lá na Max. E os episódios têm... É quase um filme, porque tem uma hora de duração. Mas vai por mim, é um filme que vale a pena. Você vai se envolver com essa era medieval. Com aquela briga de trono, de reino, de dragão e tudo mais. Você nunca imaginou você mesmo no trono de Iron. Onde está a ordem? Onde está o sacrifício? E eu espero que você tenha gostado dessa dica e até a próxima.